Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje como prometido eu trouxe uma resenha babadeira pra vocês Hoje eu vou falar sobre a máscara Max Repair, essa daqui Que é uma máscara 3 em 1, ela hidrata, nutre e reconstrói É uma máscara ultra hidratante, ela ainda tem o efeito teia Promete uma reconstrução imediata, olha o efeito teia que ela tem, é super potente Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Mas antes de começar, eu quero te convidar você a se inscrever no canal Então clique aqui embaixo no botão em vermelho que tá escrito inscrever-se E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom, então vamos lá Bom meninas, eu tava gravando, começou a chover, então relevem aí o barulhinho da chuva, tá? Bom, deixa eu falar pra vocês um pouquinho dessa máscara Essa máscara aqui é da EFAC Profissional, tá? Pra quem não conhece, já tem resenha aqui no canal Foi a última química que eu utilizei no meu cabelo Eu fiz o lifting capilar, que é esse daqui Que é um botox sem formol, que alisa e já deixa o cabelo bem bonito e bem brilhoso Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui do lado pra você conferir, tá? Eu vou deixar o site pra vocês da efaccosmeticos.com.br Aqui embaixo do vídeo Porque lá vocês conseguem encontrar esses dois produtos e vários outros Eles têm uma linha completa, então tudo que você precisar, confere lá que você vai encontrar Tem progressiva também, tem produtos pra cabelos loiros Meninas, essa máscara, ela tem uma ação instantânea Ela é anti-volume, é anti-freeze, hidrata, nutre e reconstrói Ela é composta por vários óleos e vários componentes muito nutritivos pro cabelo Eu vou citar um pouquinho de cada um pra vocês Então os benefícios dela, que o fabricante promete é Antifreeze, maciez extrema, brilho intenso, sedosidade, alinhamento da fibra capilar e leveza, tá? Então ela tem água de coco, também tem o germe de trigo Tem o óleo de semente de linho, também tem o óleo de semente de uva Tem a vitamina E, que é um agente antioxidante Tem a proteína de queratina, que aumenta a força do cabelo A sedosidade, o brilho e também é responsável por fazer a reposição de massa dos fios, né? É o componente que é reconstrutor Tem a manteiga de cereais Tem a proteína do trigo, que também é reconstrutora E ela forma uma película protetora sobre o fio Então são todos esses componentes que essa máscara possui Então vamos lá pro passo a passo desse produto Eu comecei lavando o cabelo com shampoo Você lava por duas vezes e logo depois você já vem aplicando a Max Repair Prontinho, o cabelo desembaraçado Agora eu venho aplicando a máscara direitinho, ó A Max Repair Apliquei em todo o cabelo, enluvei bem Eu percebi que enquanto eu apliquei no cabelo O cabelo meio que sugou toda a máscara É como se o cabelo estivesse muito ressecado, sabe? Então ela penetra profundamente no cabelo Não espumou no cabelo Então é uma máscara que já adentra os fios Eu senti o resultado como se fosse de uma máscara importada E é uma máscara super em conta O tempo de pausa dela é 10 minutos ou 20 minutos Pro cabelo que é mais danificado Meu cabelo, ele é mais grosso Então eu deixei 20 minutos Até pra mostrar o resultado real pra vocês E aqui já é o resultado Gente, eu percebi que ela hidratou, nutriu e reconstruiu Mas a reconstrução foi o que eu mais senti Eu senti como se ela tivesse dado a encorpada no cabelo mesmo, sabe? Só que também, ó, por ela conter bastante óleo Fica muito leve o cabelo Fica muito soltinho, tá vendo? Ele fica leve, ele não pesa Porque tem umas reconstruções que pesam Eu finalizei com calor Finalizei com a chapinha E o resultado é esse aqui Muito, muito bom Muito satisfatório Eu senti o resultado de salão mesmo O cabelo ficou super bonito Eu vou mostrar atrás pra vocês Então esse é o resultado Eu gostei bastante Achei que sim Deu um resultado muito satisfatório E tudo que ela prometeu, ela cumpriu Deixou muito macio Deixou muito maleável Muito sedoso Quando você aplica ela nos fios Ela já vai dando aquele efeito de desmaio, sabe? E recompôs muito a fibra capilar Reconstruiu muito Deixa muito macio Um toque suave e sedoso Olha como fica brilhoso Trata muito as pontas Tá de parabéns Eu amei, simplesmente amei Esse tratamento E com certeza você consegue sim Fazer aí O cronograma Só com essa máscara Então é aquele tipo de máscara Que você precisa ter em casa Então não esqueça de acessar O site da IFAC Cosmético Eu vou deixar aqui embaixo No primeiro link Clica lá Vai conferir os outros produtos Da marca, tá bom? Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar um like E se inscrever no canal Tá bom? Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo